Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui para gravar esse depoimento rápido do curso Egoi para Leigos do Wilker. Cara, eu gostei muito do curso até aqui, até onde eu assisti. Eu até fiz aqui uma lista aqui ó, módulo 1, apresentação e abertura de conta. Ele explica direitinho como é o Egoi, a diferença dos planos, escolhendo como faço para escolher o plano gratuito, que é aquele que você tem direito a 5 mil contatos. Ele explica sobre a reputação ali, se você mandar e-mail para e-mails falsos, você cai sua reputação na plataforma, não é bom. Explica muita coisa legal. Aqui ó, explica como é a plataforma por dentro, todos os menus, todas as barras superiores, laterais. Explica conceitos importantes de e-mail marketing, conceitos como performance, o que fazer para melhorar a taxa de entrega dos e-mails, para os e-mails não irem para a caixa de spam dos seus assinantes, dos seus contatos, autenticação de remetente, todo o processo. Isso tudo é só no módulo 1 e daí no módulo 2. Aqui eu parei nessa aula aqui adicionando novos contatos, mas eu já dei uma olhada mais para frente, tem muita coisa bacana dentro do curso. Wilker, parabéns, eu recomendo muito o seu curso. Muito obrigado.